Fala gente, olha só, Sabrina Sato entregou algo misterioso pro Davi, eu vou mostrar aqui pra vocês um trechinho, mas antes eu te convido, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana, gente, é nítido, é nítido o momento que a Sabrina Sato, ela pegou ali um papel e entregou para o Davi, e nós vamos comentar sobre isso agora, está acontecendo uma dinâmica dentro da casa mais vigiada do Brasil, o BBB e Sabrina Sato entregou ali uma espécie de carta secreta, no Twitter não se fala outra coisa a não ser esta carta, Sabrina Sato, ela estava fazendo uma dinâmica dentro da casa do BBB, e nessa dinâmica ali, que a Sabrina estava fazendo, ok, ela estava, minha gente, comentando com a galera algumas questões, e o Davi, Sabrina, e aí Sabrina, eu estou bem lá fora, eu estou bem lá fora, ela calma Davi, calma Davi, porém, que teve um período que ela começou a andar pela casa, todo mundo de grupo, e ela de mãos dadas com o Davi, foi nítido que na hora ela botou a mão do Davi assim do lado dela, ela pegou no bolso assim alguma coisa e botou na mão do Davi, e fechou assim a mão dela junto com a mão de Davi, porém que a galera no Twitter viu, e a galera está reclamando bastante dessa questão, dizendo que a Sabrina passou alguma coisa para o Davi, é isso que a gente está aqui conferindo, para a gente saber qual vai ser a postura da Rede Globo, de televisão, o que eles vão falar, se de fato eles vão assumir que a Sabrina passou alguma coisa, ou se eles não vão assumir, é isso que nós estamos ligados aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha bacana, valeu gente, até um próximo vídeo, e fui!